O Náutico venceu o Ferroviário lá dentro, todo poderoso da Série C, encostou no G4, tá na quinta colocação com 18 pontos, ninguém esperava né? E o timozinho foi lá e jogou bem e venceu a partida, parabéns aos heróis do Náutico e também ao técnico Gimardo Aposo. Primeiro seja muito bem-vindo ao canal, se você já tá inscrito muito obrigado, se não tá inscrito se inscreve aqui no canal e aciona o sininho pra você receber as notificações. Youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, espalha pra todo mundo, faz seu comentário aqui e compartilha os vídeos com os amigos, tá bom? Antes de comentar o jogo, porque o Timbu realmente foi bem e principalmente o gol né? O Alas Perlambucano matou a bola no peito, caiu, deu a bicicleta, o Matheus Carvalho fez o gol e o Náutico venceu, que beleza hein? Primeiro deixa eu agradecer aqui a galera do canal aí, muito obrigado o Edinaldo Patricio, o Antônio Namaceno, o Eduardo Cabral, Obrigado Aline Ribeiro, obrigado o Maílson Silva, o Jorge Luiz, o Alberto Jorge, o Pedro Henrique, o canal é rede, muito obrigado aqui também O Vigídeos da Paz, o Nelson da Silva Pereira, o Flávio Sampaio, obrigado a galera toda, o Tony Amorim, valeu José Henrique, Claudene Alves da Rocha Muito obrigado a vocês que participam aqui do canal galera, valeu hein? Olha, o Náutico venceu a equipe do Ferroviário lá dentro, que vitória hein? Pois é, que vitória! E além de tudo teve um penaltizinho em cima lá do Danilo Pires, que o juizão não deu, aliás essa arbitragem pro nosso futebol é um negócio sério É contra o Santos, é contra o Sport, é contra o Náutico, mas realmente tem que vencer tudo e todos Olha, o Timbu teve uma determinação, o primeiro tempo foi fraco tecnicamente né, o Ferroviário teve algumas oportunidades Uma principalmente com o Cachito, o Náutico teve esse penalti que eu vi em cima do Danilo Pires Que na verdade o cara puxou, ele fez uma encenação, coisa de atacante, mas houve o penalti que o juizão não deu E o Náutico no segundo tempo soube fazer aquela barreira, aquela marcação forte, o Thiago rapaz O Thiago pegou algumas bolas, limpou, fez umas jogadas, teve um lance do Thiago, ele saiu cara a cara com o goleiro E aí chutou na perna direita, se ele dá uma puxada pra perna boa, perna canhota, ele colocava lá dentro E aí o Náutico fazia o primeiro gol, mas depois veio a pressão do Náutico já no finalzinho E a equipe conseguiu a vitória com o gol do Matheus Carvalho O Danilo Pires entrou no jogo, gostei, começou jogando O time do Náutico com a pressão boa, o Diego entrou no jogo, não comprometeu O garoto também da base, eu acho que deu uma consistência O time teve duas linhas de marcação, principalmente na saída da equipe do Ferroviário E foi importante, foi importante essa vitória, dar uma moral pra esse grupo do Náutico agora Que tá precisando, aliás torcedor, só pra dar uma geral aqui O Náutico hoje é o quinto colocado, tem 18 pontos O líder é o Ferroviário, continua com 23, aí tem o Confiança com 21 O Sampaio tem 21, a Imperatriz tem 18, mas um saldo de 4 gols O Náutico tá com 18 pontos, mas tem um saldo apenas de 1 Aliás, tem um saldo de 5, a Imperatriz e o Náutico um saldo de 1 Aí vem o Botafogo na sexta colocação com 17 O Santa Cruz na sétima posição com 17 O Sétimo Globo é oitavo com 10 pontos O ABC tem 9 pontos, tá na nona colocação e o último é o 13 O Náutico tem dois jogos em casa na sequência agora, torcedor O Náutico tem o 13 agora e tem o Confiança com o adversário direto Então são dois jogos que o Náutico vai precisar do apoio do seu torcedor Nesses dois jogos, o Náutico vencendo O Náutico vai brigar realmente pelo G4 com certeza São dois jogos de fundamental importância O Náutico não pode pensar em outro resultado A não ser vencer a equipe do 13 no próximo domingo, o jogo é domingo E na outra rodada, a equipe do Confiança é com o adversário direto pro Náutico ali Em termos de classificação Então eu vejo que esse é o momento de ascensão do time De crescimento do time O time tá crescendo na hora certa A gente tá afunilando pra classificação dos 4 E o Náutico chega nesse momento pra classificar a torcedor Todo mundo ficava pensando O Náutico ganhar do Ferroviária lá dentro Não vai dar, não vai dar E realmente, eu acho que todo mundo pensava isso Até o próprio Ferroviária A torcida lá lotou o estágio lá Fez festa lá Mas, na verdade, o time do Náutico teve muita personalidade E outra coisa, a gente vem criticando o Wallace Pernambucano Eu principalmente aqui O Wallace não tá fazendo gol O Wallace não tá aparecendo tanto Mas ele foi muito responsável por essa vitória Porque acreditou no lance Ele foi puxado, caiu por cima do zagueiro Deu uma puxeta E aí o Matheus Carvalho acabou fazendo o gol Que deu a vitória ao Timbu 1x0 diante do Ferroviário Você não tá acreditando não, torcida do Náutico Venceu, sim senhor E olha, tá no caminho certo aí Crescendo no momento certo Subindo no momento certo Com determinação Com vitória Isso é importante O Gilmar já tinha pedido isso Fé, determinação, esquema tático Marcar bem Não deixar a equipe do Ferroviário criar A Ferroviária também não criou muita coisa A verdade é, teve alguns lances realmente de perigo Pra meta do Jefferson Teve umas saídas meio estranhas lá Mas a verdade é que o Náutico Teve, na minha opinião Fora a do Caxito As três oportunidades Que eu vi, por exemplo O primeiro O lance do Danilo Pires Que pra mim foi pênalti O lance do Thiago E depois O lance do Alas Pernambucano Que acabou fazendo o gol Olha galera É o seguinte Dá um like no canal É muito importante Você dar esse like A gente agradece de coração Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Aciona o sininho Que é muito importante Pra você receber as notificações E youtube.com.br Roberto Nascimento TV E outra coisa Segue a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Roberto N Oficial Tá bom galera? Isso Fica na paz Fica com Deus Valeu